Música Pessoal, olha que legal, cara Enquanto eu me ajeitava aqui pra começar a falar da segunda legnil, fui ali ligar a câmera E duas perguntas surgiram nesse trajeto curto Eu fico orgulhoso, porque o aluno que pergunta quer aprender E são só perguntas pertinentes, o momento perfeito pras perguntas Estou muito orgulhoso dos colegas que me brindaram com elas Um colega me perguntou Professor, como é que se determina o coeficiente de atrito de um determinado material? Na verdade não é nem um material, é de um par de materiais Porque eu tenho que atritar uma superfície com outra, não é isso? Certo? Como é que a gente faz pra calcular esse coeficiente de atrito? Tem que ir pro laboratório Não tem jeito, tem que ir pro laboratório e fazer uma série de experimentos Mas de maneira bem rápida Eu quero saber como é que é o coeficiente de atrito entre borracha lisa Borracha lisa E aço Aço mil e vinte Liso também Como assim aço mil e vinte? É meu querido, cada tipo de aço tem o seu atrito Tem zilhares de tipos de aços Um aço famoso usado na parte de engenharia mecânica é o aço mil e vinte Tem milhares de aplicações, é um aço relativamente barato Pra resistência que ele tem O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar uma mesa de aço Liso, com acabamento bonitinho Então tá aqui a mesa de aço Vou fazer um corpo de borracha Que eu conheço A massa dele, eu sei a massa desse objeto Vou colocar esse objeto em cima da mesa E amarrar nesse objeto o equipamento que mede força O famoso dinamômetro Esse aparelho mede força E aí eu vou botar numa máquina aqui Que vai ficar aumentando a força porque ela puxa o objeto O objeto vai estar inicialmente parado no quarto do meio Aí a máquina faz um newton Um vírgula um newton Um vírgula cinco Dois newtons Dois e um pouquinho Três E esse aparelhinho dinamômetro Ele vai registrando a força que tá toda nele De repente o objeto desliza Quando deslizar pela teoria que nós estudamos A força aqui vai diminuir Concorda comigo? O pesquisador para Nesse momento da experiência Vai no dinamômetro e verifica Qual foi a maior força que é a torno do dinamômetro Que foi logo antes de deslizar Concorda comigo? Vocês concordam que nessa hora Através do dinamômetro Eu medi a força de atrito estática máxima? Lembra? Aquela maior que existe antes de deslizar Através da fórmula da força de atrito Força de atrito é a mi vezes a Eu medi essa força de atrito estática máxima Que coeficiente eu vou estar calculando então? Estático ou dinâmico? É né? Se a força foi a estática O mi que vai nascer é o estático Beleza? Vamos supor que deu 20 O laboratório nunca ia dar 20 Ia dar 19,314 Sacou? Ou ia dar 20, uns quebrados Aqui no nosso laboratório virtual dá 20 Oh, delícia 20, redondo Ah, 20 Com eficiência de atrito Putz, eu tenho que achar normal Ah, tá certo Foi eu que fiz esse bloco de borracha, não foi? E eu fiz ele, sei lá Com 4 quilos de borracha Então o peso dele 40 newtons Peso igual a 40 newtons E o peso é normal nesse caso, não é? Tá multiplicando, passa 20 dividido por 40 O mi estático Deu igual a 0,5 Só que eu não vou fazer essa experiência uma vez Eu vou fazer 100 vezes Publico numa revista científica Outros caras da área leem a matéria Pô, realmente, Carol Que bacana esse trabalho que esse sujeito fez Descobriu qual é o coeficiente de atrito Entre a borracha e o aço 1020 Borracha lisa E aço 1020 liso Então tu vê uma coisa delicada Não é da noite pro dia que nasce o coeficiente de atrito Outra E se eu quisesse o coeficiente de atrito dinâmico Faz a experiência deslizando, né? Mede a força deslizando Não parado, só isso Beleza? É assim que se faz Só que o negócio é que é Trabalhoso, caro Porque tu não pode contratar uma cabeça de bagra Pra fazer a experiência com o time Tem que ser um laboratorista Um cara técnico bom O salário do cara é alto já Outra Não pode ser um qualquer que vai lá fazer Tem que ter renome Tem que ser, sei lá, mestre ou doutor Em alguma área Que são as pessoas Um estudante que fez essa pesquisa Como é que pode o cara Deixou ele publicar essa pesquisa Nessa revista aqui de renome internacional O cara nem tem título ainda Então tu vê, cara No mundo acadêmico tem toda essa frescuragem O cara tem que ser um acadêmico reconhecido Pra ter poder político Até pra levar sua pesquisa Adiante outra Que empresa vai financiar essa pesquisa? Tem que ter uma empresa interessada, né? Ah não, a Pirelli Que quer desenvolver uma nova borracha Vai financiar a pesquisa do cara Porque trabalha com atrito de borracha Entendeu? Então tem que ter um motivo também Pra tu fazer a pesquisa Tu vê como é delicado Não é só gostar Tem que ter Tem que ter recurso no final das contas Pra coisa acontecer Outra colega já me trouxe uma questão Aí é de ficar todo bobo, né? O colega fez uma questão extra Pra gente discutir Outra coisa que me deixou emocionado A maneira como a colega fez a pergunta Olha só como é que ela me fez a pergunta Ô professor A força normal E a força de atrito São componentes da força de contato Entre o objeto e o chão, né? Tu vê? Ela fez uma colocação já Que é uma colocação Que eu nem cheguei a entrar em detalhes Na sala de aula Porque no final das contas Tu não tem a necessidade De perceber isso Que ela acabou percebendo Na leitura que ela fez da apostila Era por conta da própria professora Eu comecei a ler um pouco antes Pra não ficar boiando na aula É assim que é Que funciona a coisa Tu lê E vem pra aula Aí tu me acha um babaca Ele só tá vendo e sabe tanto Ele só tá explicando Que tá na apostila Muito melhor explicado Do que ele faz Entendeu? É isso que tu diz que perceber, cara Se tu lê e vem pra aula Tu vê que os teus professores Não são tão inteligentes Quanto que tu imaginava Eles são pessoas normais Que deram uma estudadinha Antes de vir da aula Ah, cara Ia ser tão legal Se tu fizesse isso Eu tô tudo bobo Tô tudo emocionado Ô galera Negócio é o seguinte Vou te explicar O que eu e a colega Estávamos conversando então Tá parado Tem o peso E a normal Tem o peso E tem a normal Quem é que fez a normal? O contato do chão Com o objeto A terra atraiu o objeto O objeto queria cair Mas bateu no chão O chão tá suportando o peso então Mas é devido ao contato Parabéns Quem é que faz a normal? O chão O chão A superfície Faz no corpo Legal Agora eu Otávio Vou empurrar pra direita Mas não andou Qual é a explicação? Parabéns Então é que quer dizer Que tem uma força contrária Não é? Que nós estamos chamando agora Cardigosamente de fat Não é isso? Quem é que fez a fat? A superfície Mas a superfície já não tinha feito uma força antes? Quer dizer que nesse momento A superfície faz duas forças Uma vertical pra cima Que é devido ao peso E outra Horizontal Nessa situação Que é devido a tentativa de deslizamento As irregularidades superficiais Se encalacrando uma na outra Não é isso? Mas peraí Se este objeto Faz duas forças Neste Eu posso pegar essas duas forças E somar? Não posso? Bundinha com bundinha Pontilhada paralela Pontilhada paralela Essa força aí É a força que a superfície Faz no objeto No bloco Concorda comigo? Então tu vê que interessante Quando eu pego o objeto E arrasto ele no chão Não existe a normal E a fat Na verdade Existe uma força assim Na diagonal Só que pensar nela Na diagonal Ia ser complicado Pra mim entender o fenômeno Eu simplesmente penso Em duas forças separadas Uma que é a normal Outra que é o atrito Isso é finito É isso Então eu não te expliquei Eu não te cutuquei Pra que tu percebesse Que a normal e a fat Podem ser somadas E encaradas como uma única força Vinda do chão Porque esse raciocínio É mais delicado Certo? Mas bacana A apostila mostrou isso E tu na tua leitura percebeu E como tu fez esse comentário Eu pude brindar os colegas Com essa ideia também Que normal e fat Podem ser somadas E encaradas como uma única força Força essa Que a superfície faz do objeto Legal Bacana Aí Vou fazer uma questão Que a colega fez Fez por conta própria Eu não pedi Tem um sujeitinho ali Apoiado na Na parede Bem feliz Uma pessoa De massa De massa 80 kg Encontra-se em repouso Em pé Sobre o solo Pressionando perpendicularmente Uma parede Com força De magnitude Igual a 120 N Como mostra a figura O cara tá assim Ele tem 80 kg E tá empurrando a parede Com 120 N Tudo bem? A melhor representação gráfica Para as distintas forças Que atuam Sobre a pessoa indicada Então peraí Tá aqui ó A pessoa indicada Beleza? Vou fazer o diagrama De corpo livre Na pessoa E aí Que força atua Nessa pessoa? Tem o peso E a normal Que são sagrados Peso e normal Ah, se ele empurra a parede A parede empurra ele Se ele empurra a parede Pra lá Então a parede empurra ele Pra cá Concorda comigo? Força que a parede Faz no homem Só um pouquinho Só um pouquinho Claro Porque nessa situação O homem estaria deslizando Pra longe da parede Porque tem força resultante Pra lá, né? Se ele tá parado E feliz É porque tem que ter Uma força Se opondo Aquela força Que a parede faz nele E isso que o chão Faz nele Vai chamar de quem então? Fati Querida Fati Concorda comigo? Então tu vê ó Pra que ele esteja parado Essas forças Tem que estar atuando nele Concorda comigo? Tu viu que eu encolhi O homem a uma bolinha, né? Pra facilitar a minha vida? Eu não sei Se a apostila fez assim De repente A apostila desenhou um boneco Aí eu posso até desenhar o boneco E melhorar Pra falar que a Fati Vem no pezinho Não é isso? Que a força que a parede Faz do homem atua Na mãozinha dele Mas não deveria me preocupar Tanto com isso Ah, realmente Ele fez o diagrama Só Só as setas Ele nem desenhou a pontinha O ponto Que representaria o homem Mas é a letra D Que contém essas quatro forças Mas olha só Como é que tá o gabarito do cara O cara fez assim Qual é a diferença Entre o meu diagrama e o dele? Essas forças Eu resolvi desenhar Com a pontinha atuando E não com a bundinha Que negócio que tava discutindo antes Interessante Letra D Letra D Questão extra então Que eu corrigi Lá na página 29 Página 29 Questão 2 extra Pra enriquecer a matéria Adorei Estou muito grato galera Tanto Israel Quanto a dona Eloísa Me orgulharam muito agora Tchau Tchau Tchau